Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo atualizado do canal aqui que eu fiz há um tempo atrás, que é um dos vídeos mais acessados aqui no canal, que é mostrando os top 10 inversores solares on grid. Eu vou mostrar para vocês os inversores baseados no estudo da Greener, que é uma empresa que faz pesquisa no setor fotovoltaico. Então eu estou pegando simplesmente dados de uma lista, esses dados foram considerados o volume importado desses inversores, então esse foi o critério para analisar os principais inversores do mercado. Eu vou te dar aqui outros três critérios para você analisar e verificar qual é o melhor inversor para o seu sistema. Muita gente me perguntou nos comentários do vídeo, e tal inversor, e tal inversor. Existem várias marcas de inversor no mercado, eu já trabalhei com algumas delas, então eu não posso falar do que eu não trabalhei e se o inversor é bom ou ruim, de acordo com comentários de terceiros também. Então a gente tem que analisar alguns critérios, eu vou mostrar para vocês primeiro a lista, os top 10 dos inversores, e depois eu vou te dar esses três critérios que você deve analisar, verificar e a partir daí tomar uma decisão. Então fica ligado até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar como fazer isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, você não perder nenhum vídeo como esse, e muito mais. Então, bora lá. Bom, meu nome é Edgar, e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou trazer para vocês uma lista dos top 10 inversores que foram mais importados no segundo semestre de 2020, tá? A gente está aí quase acabando o primeiro semestre de 2021, né? E eu peguei esse estudo da Greener, né? E analisei aqui os principais inversores, tá? E vou trazer aqui para vocês quais foram os mais importados, tá? Porque a partir daí, né, você vai ter uma noção, né, dos quais inversores estão sendo os mais utilizados no mercado, tá? Isso não garante que os inversores, né, que são os mais importados são os melhores, tá? Mas já dá uma noção, né, de quais a galera, né, aqui no Brasil está mais utilizando. E como eu disse no início do vídeo, eu vou te dar três critérios para você analisar e verificar qual é o melhor e mais adequado para a sua usina, tá? Então fica ligado até o fim do vídeo. Bom, se você não viu o primeiro vídeo, tá? Vou deixar aqui no card, na descrição, para você assistir depois, tá? Esse vídeo aqui, eu considerei, tá? Como eu disse no estudo da Greener, os dez inversores mais importados. Esses inversores são inversores monofásicos 220, tá? Inversores até 9,9 kW, tá? Inversores de potência maiores, são, né, outras marcas, tá? Alguns acompanham as mesmas marcas, mas a ordem é diferente, gente. Então, se você, né, quer saber aí, inversores de grande porte, tá? Inversores trifásicos, quais são os mais importados, deixe aí nos comentários que eu vou também estar trazendo aqui um vídeo para vocês. Bom, então eu chego de enrolação e vamos lá para a lista dos top 10, tá? Vou falar o inversor, tá? E o volume de importação desse inversor. Bom, na décima posição, tá? O inversor da PHB, tá? Ele teve um volume de 43 megawatts de potência, né, de inversor importado, tá? Eu tenho um inversor da PHB funcionando já há dois anos, foi o primeiro inversor que eu instalei, tá? É um inversor muito bom, isso por experiência minha própria. Estou falando, né, do inversor que eu já trabalhei. O novo inversor é o inversor da APSystem. APSystem, na verdade, é um micro inversor, né? Um inversor com a tecnologia diferente dos inversores tipo string, tá? Eles apresentaram 58 megawatts de potência importada para o Brasil e são ótimos micro inversores, tá? Se não for o melhor, está entre os melhores inversores em geral para adquirir, para ter no seu sistema, tá? Não é à toa que ele tem um custo aí bem elevado, tá? Mas compensa muito ter um micro inversor como esse. Bom, e o oitavo da lista são os inversores da SunGrow, tá? Os inversores da SunGrow, aí tem um volume de 59 megawatts de potência importada, tá? São ótimos inversores também, tá? Eu tenho inversor da SunGrow, tem mais ou menos um ano funcionando esse inversor, tá? Nunca me apresentou nenhum defeito, nem nada, tá? Um ótimo desempenho, né? Então eu recomendo e muito, tá? Utilizar os inversores da SunGrow. E o número 7 da lista são os inversores da Canady. A Canady representou o volume de 60 megawatts de potência importada, né? São também ótimos inversores, tá? Tem alguns amigos que já trabalharam com esse tipo de inversor, tá? Eu ainda nunca trabalhei, então não posso dizer muita coisa, tá? Só tô repassando o que alguns colegas de trabalho disseram, mas eu creio, né? Por a Canady ser uma grande empresa, né? Ser muito conhecida pelos seus módulos, né? Pelas suas placas, ela também vem apresentar um bom inversor. O número 6 da lista são os inversores da Refusol, eles apresentaram 61 megawatts de potência importada, né? Eu já ouvi alguns reviews, né? Sobre o inversor da Refusol, tá? Mas não tenho muita informação, tá? Me disseram que são bons os inversores, mas, como eu disse, não tem muito o que dizer. Bom, o quinto inversor são os inversores da Solfar. Eles apresentaram 81 megawatts de potência importada, são ótimos inversores, tá? Eu tenho inversor da Solfar de 5 kilowatts instalado em funcionamento, tá? Tem pouco tempo que eu instalei ele, cerca de dois meses, tá? Está funcionando perfeitamente, um bom inversor, apresentando um bom desempenho. Ele tem a vantagem, né? De ter uma garantia aí de 7 anos, né? Que é um pouco acima dos inversores aí comuns do mercado, que dão 5 anos de garantia. Tirando os microinversores, que apresentam garantia aí de 10, 12 até 15 anos, que é o caso da APSystem. Ele tem essa vantagem de ter uma garantia um pouco mais estendida. Bom, e o quarto da lista são os inversores da WEG. Eles tiveram 112 megawatts de potência importada. São ótimos inversores, tá? Eu tenho ótimas referências, ainda nunca trabalhei com um, tá? Mas a WEG é uma empresa aí muito conhecida no Brasil inteiro, tá? Possui equipamentos de ótima qualidade. O selo WEG, né? A garantia WEG já faz total diferença. O terceiro da lista, tá? São os inversores da Renovig, que tiveram cerca de 126 megawatts de potência importada. Eu nunca trabalhei com esse inversor, mas tem ótima referência sobre eles. A Renovig é uma empresa, né? Que apresenta também microinversores, né? E tem uma vasta aí linha, né? De inversores. Como eu disse, ainda não trabalhei com um, mas tem ótimas referências, né? Alguns meus colegas de trabalho também já me falaram desse inversor, que é um inversor de boa qualidade. Bom, o segundo da lista são os inversores da Afronius. Eles tiveram 158 megawatts de potência instalada, tá? Afronius, se não for uma das mais antigas, é com certeza aí a que tá há bastante tempo no mercado. É uma empresa europeia há muitos anos, né? Fabricando equipamentos elétricos, né? E principalmente, né? Os inversores aí, os inversores fotovoltaicos. Eu tenho, tá? Um sistema com inversor da Afronius, na verdade, sistema com três inversores da Afronius, tá? O de 8.2. Tem cerca de um ano também de funcionamento, apresentando aí um ótimo desempenho, tá? Eles têm garantia de sete anos, né? Uma garantia estendida. Então, só tenho o que falar bem dos inversores na Afronius. Não é à toa que hoje eles estão com um preço um pouco mais salgado, tá? Comparado à época que eu comprei, um ano atrás, dois anos atrás. Eles conseguiram, né? Esse nome, né? Esse renome, né? No mercado aí fotovoltaico, né? Por apresentar seus inversores aí de excelente qualidade. E o primeiro da lista tão aguardado são os inversores da Grovat. Eles tiveram cerca de 210 megawatts de potência importada, tá? Eu vou fazer uma instalação nos próximos meses, tá? Com esse inversor. São inversores aí que possuem um ótimo custo-benefício, tá? Se não for o melhor preço, está entre um dos melhores preços do mercado. Por isso que eu creio que ele está aí no primeiro da lista. E por o setor, né? Fotovoltaico, o setor de energia solar está crescendo bastante, tá? Ter inversores, né? Com um custo bem abaixo é extremamente importante, né? Para você reduzir o custo final do sistema e consequentemente repassar aos clientes. Vejo muita gente instalando esse inversor, tá? Ainda não tenho referência de um instalado. Já ouvi falar muito bem dele, tá? Principalmente do seu sistema de monitoramento, do seu desempenho como um todo. Como eu disse para vocês, eu vou fazer uma instalação nos próximos meses. Então eu vou trazer vídeo aqui no canal, né? Mostrando esse inversor, né? O desempenho dele, o funcionamento dele e toda a ligação do sistema como um todo, tá? Então o nosso número 1 da lista aí são os inversores da Grobot. Bom, então esses foram os top 10 inversores mais importados, como eu disse para vocês. Mas o que eu mais analiso para escolher um inversor solar são alguns critérios que eu vou dizer para vocês agora, tá? O primeiro deles é a eficiência. Escolha um inversor de eficiência aí que seja no mínimo, né? Acima de 95%, quanto mais próximo de 100%, melhor. Normalmente, inversores com potência maiores apresentam eficiência maior. Isso, no geral, acontece com todos eles. Mas sempre olhe, né? Compare inversores pela sua potência. O próximo critério é a garantia. Como eu já disse em alguns inversores da lista, né? A garantia é extremamente importante para que você possa tomar uma decisão melhor em relação a qual equipamento escolher. Inversores com garantia mais estendida, normalmente eles são inversores mais robustos, né? Inversores de melhor qualidade, porque não é tão que o fabricante vai te dar uma garantia melhor. Normalmente, né? Os inversores mais baratos aí, como o da Grovat, Refusol, Caneja, tem uma garantia de 5 anos. Os inversores um pouco mais caros, como o da Frônios. O Sofar, que sai um pouco dessa exceção, que não é tão caro assim e que dá uma garantia de 7 anos também. E, por último, os microinversores, tá? Tem os microinversores aí, dá o Raimaris, que tem garantia de 12 anos e o da APSista, que, se não me engano, são de 15 anos, né? E que tá até na lista aqui. Não é à toa que eles são os mais caros também. Isso tudo você pode botar aí na balança como fator, né? Para a escolha de um inversor. E, por último, tá? Seria o custo, né? Qual é o custo-benefício? Qual inversor que você pretende utilizar, seja um microinversor ou inversor normal, convencional, do tipo string, né? E o quanto que isso vai impactar no custo final da sua usina. Se você está investindo, né? No sistema fotovoltaico, onde você quer ter o seu retorno aí o mais rápido possível e você vê que vai ter um playback abaixo de 5 anos, né? Que é a garantia dos inversores mais baratos, digamos assim, vale a pena você investir no inversor, né? Melhor custo-benefício. Mas se você tem uma cabeça aí a longo prazo, você gosta do sistema fotovoltaico, entende que o sistema fotovoltaico é um sistema duradouro para longo prazo, eu bato na tecla e recomendo fortemente você investir, né? Num inversor de uma qualidade maior ou num microinversor, né? Que são os melhores aí, são as melhores linhas, né? De inversores, né? Que apresentam melhor performance, né? Desempenho individualizado por placa, né? Além de facilidade de troca ou manutenção das placas e garantia estendida. Além disso, existem também os otimizadores de potência, tá? Que podem ser utilizados junto com os inversores convencionais, né? Os inversores do tipo string, para que você tenha um desempenho individualizado em cima da placa, que é como se fosse uma tecnologia intermediária aí, né? Entre microinversor e só o inversor convencional, né? Pois ele vai extrair o máximo da placa ali, utilizando o inversor convencional, tá? Eu já fiz um vídeo explicando e mostrando o que é os otimizadores, tá? Vou deixar no card para vocês assistirem depois, não vou entrar em detalhe aqui porque não é assunto do vídeo. Mas analisar o custo-benefício, né? E o custo da qualidade, né? Do sistema como um todo é bastante importante, né? E isso vai influenciar diretamente na escolha do inversor. Bom, se ficou alguma dúvida, né? Sobre o que foi dito aqui, tá? Se você já utilizou algum dos inversores aí da lista, tá? Se você acha que tem que ter um ou outro inversor nessa lista, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre olhando e respondendo, tá? na medida do possível. Se tem algum outro critério que você olha, né? Ou analisa para a escolha do inversor só lá, tá? Deixa aqui nos comentários também, tá? Por exemplo, como resfriamento, refrigeração do inversor, temperatura de operação, isso, né? Eu não disse aqui como critério, mas também pode servir como análise. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima e um forte abraço!